Olá, já estamos de volta aqui direto da Praça dos Três Poderes, cartão postal de Brasília, para transmitir agora para você a cerimônia de troca da bandeira. A bandeira, como vocês podem ver aí nas nossas imagens, vou pedir para mostrar, linda nesse céu azul sem nuvens aqui de Brasília, muito vento, o vento que deixa a bandeira ainda mais bonita e o público também começa a chegar aqui, já se posicionar ali para acompanhar cada detalhe dessa cerimônia. Temos também crianças de cinco escolas aqui do Distrito Federal que acompanham essa cerimônia de pertinho e você pode acompanhar também cada detalhe aqui na tela da TVNBR. E ao meu lado, como eu já apresentei, o comandante Bruno Kochulinski, que é fuzileiro naval também. Bom comandante, é importante trazer a criançada desde cedo para prestigiar eventos como esse? Sim, Ana, é muito importante trazer desde cedo porque aqui podemos cultivar valores, cultuar valores como nação, cultura, patriotismo, soberania, civismo e desde cedo é bom a gente já passar para nossos filhos e família como um todo esses valores. Certo, e a gente vê uma formação ali da Guarda de Honra, conta para a gente também um pouquinho sobre essa banda marcial dos fuzileiros navais. Quais as curiosidades? É uma das maiores bandas marciais? Sim, temos a formação, já podemos observar na Praça dos Três Poderes, a banda marcial e toda a Guarda de Honra formada. A Guarda de Honra é uma prerrogativa da autoridade que preside a cerimônia e a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, ela é bastante conhecida, é renome internacional. Já fez apresentações no Paraguai, na Escócia, em Paris, em Portugal, ela possui diversos naipes de instrumentos e normalmente se identifica muito com a população em virtude de tocar músicas populares, em virtude de fazer grandes evoluções. E também tem as gaitas de fole, né? Um diferencial da banda da marinha? Sim, a gaita de fole é um instrumento de origem escocesa, é um diferencial, tem todo um histórico por trás dessa gaita de fole e o som dela é um som característico, então também faz parte da banda marcial essa gaita de fole e esse som particular. Olha que imagem linda que a gente tem agora do alto, né? A nossa bandeira. Vamos contar um pouquinho das curiosidades da bandeira, ela que já figurou no Guinness Book, o livro dos recordes, como a maior bandeira hasteada permanentemente do mundo, né? A bandeira tem 14 metros por 20, 286 metros quadrados, portanto, e hasteada aí no mastro de 100 metros de altura. Muito linda, né, comandante? Sim, muito linda. Pode ser vista de diversos pontos diferentes, mostrando exatamente nossa presença, nossa força, nossa soberania no território nacional. Agora, eu já entrevistei algumas pessoas que sempre dizem se emocionar ao olhar para essa bandeira, né? Aqui na Praça dos Três Poderes, ela é emblemática mesmo. De fato, a bandeira nacional é o símbolo que mais mexe com esse sentido de patriotismo, nacionalidade, de pertencimento ao país? Sim, ela é um dos quatro símbolos nacionais, ela mostra o verde, as florestas, a nossa mata com o verde, traduz o ouro e as riquezas em seu amarelo, o firmamento desse céu azul maravilhoso em seu azul e a paz do povo brasileiro nas estrelas brancas. E uma curiosidade também é em relação ao posicionamento das estrelas. O senhor sabia que cada estrela tem uma... tem, na verdade, o posicionamento delas é de acordo com o céu do Rio de Janeiro, do dia 15 de novembro de 1889, que foi o dia da proclamação da República. Essa é uma curiosidade muito interessante, né, comandante? Sim, as 27 estrelas, cada uma significando um Estado e mais um Distrito Federal. Pois é, agora a gente pode ver ali que estão todos aguardando, às 10 horas em ponto, 10 e pouquinho começa essa cerimônia. O que é que vai ter? Conta de novo para quem está nos assistindo. Bom, teremos várias passagens durante toda a cerimônia. Temos a revista Tropa, inicialmente, feita pela autoridade que preside a cerimônia. Logo em seguida, teremos o cerimonial de hasteamento da bandeira nacional, este executado com sete vivas de apito marinheiro, juntamente com 21 tiros de salva de conhão e cantando o hino nacional. E é o ponto alto do evento, quando as duas bandeiras estão juntas lá no topo do mastro, não é isso? Sim, esse é o ponto áureo da cerimônia, onde as duas bandeiras estão lá em cima, uma substituindo a outra. A outra que já passou por várias intempéries do tempo, a força dos ventos, o calor do sol, a baixa umidade aqui de Brasília e chuvas. E mesmo assim, sobe uma outra mais forte, bem apresentada, mantendo o vigor, mantendo a força da nossa nação, a soberania do nosso território. Isso que eu ia te perguntar. Nesse mês que a bandeira fica hasteada, ela realmente fica muito desgastada? O tecido precisa realmente dessa manutenção, dessa troca, que é feita mensalmente, todo primeiro domingo de cada mês é feita a troca, né? Sim, é muito necessário, em virtude das suas dimensões, 286 metros quadrados, 90 quilos. Então, só em ela estar sustentada por esse macho, requer uma manutenção, requer uma troca constante, né? E todas as intempéries do tempo, isso faz com que a bandeira fique muito desgastada. Agora, conta pra gente o que é feito da bandeira que é arriada, né? Normalmente, por lei, a lei prevê que ela seja, inclusive, incinerada, né? Porque ela já está bem ali, desgastada, não poderia ser hasteada novamente. Mas, nesse caso, hoje, pra onde vai essa bandeira que sai daqui do mastro hoje? Então, todas as bandeiras, ao longo do ano, inservíveis ou que foram substituídas, como você falou, existe uma cerimônia particular de homenagem à bandeira. Ou seja, todas elas serão incineradas, como você bem mesmo falou, no dia 19 de novembro. Então, no dia 19 de novembro, dia da bandeira, todas essas bandeiras que, ao longo do ano, vieram sendo substituídas, serão incineradas em cerimônias nas nossas organizações militares. Tá ok. E o senhor é fuzileiro naval, né? A gente vai mostrar um pouquinho, pra quem está em casa agora, um vídeo feito pela nossa equipe sobre as patentes da Marinha, que é quem protagoniza aqui a cerimônia da troca da bandeira de hoje. Dá uma olhada. A Marinha Brasileira divide seus militares em graduados e oficiais. Os marinheiros estão na base dos graduados, depois deles, os cabos. Ainda nos graduados, temos terceiros, segundos e primeiros sargentos. E completam os graduados, os suboficiais. Já a carreira dos oficiais da Marinha, começa com os oficiais subalternos, os guardas marinha e segundos e primeiros tenentes. Os oficiais de classe intermediária são os capitães tenentes. Os oficiais superiores são os capitães de corveta, os capitães de fragata e os capitães de mar e guerra. Os oficiais generais completam a hierarquia da Marinha do Brasil. São os contra-almirantes, os vice-almirantes e os almirantes de esquadra. O posto de almirante só é preenchido em caso de guerra. Aí, portanto, a gente conheceu um pouquinho mais das patentes da Marinha. Comandante, agora a gente está prestes a começar. Quem está chegando ali? Conta para a gente. É o do sétimo descrito? Podemos observar agora, chegando já na Praça dos Três Poderes, o chefe de Estado-Maior da Armada, almirante de esquadra, Luiz Guilherme Sade Guzmão, que é a autoridade que presidirá a cerimônia. Ele que autoriza o início da cerimônia? Sim, ele que vai dar autorização para a continuidade da cerimônia. Ouça um pouquinho agora, então, a apresentação desse início. E aos militares, que se voltem ao local das honras de Porto Aló. E aos militares, que se voltem ao local das honras de Porto Aló. E aos militares, que se voltem ao local das honras de Porto Aló. Comandante, o que acontece nesse momento, então, à revista Tropa? Nesse momento, o comandante da Guarda de Honra, capitão-tenente fuzileiro naval Francisco Eduardo Oliveira Luz, se apresenta ao chefe de Estado-Maior da Armada e convida ele para fazer revista à tropa. E aí, logo depois, qual o protocolo? O que acontece? Logo após a revista, o chefe de Estado-Maior da Armada assume seu local no palanque e, efetivamente, será dado início à cerimônia. Agora, conta para a gente um pouquinho o papel do corneteiro, né? Ele que marca todas as posições, todas essas partes de uma cerimônia? Sim, o corneteiro é uma forma de você comandar a tropa. Para que a pessoa não fique gritando, né, ou gastando ali, às vezes, a voz, em virtude da quantidade de pessoas envolvidas, o corneteiro, ele facilita essa transmissão dos comandos aos subordinados. E agora, essa música é executada pela banda marcial, não é isso? Sim, essa é a canção do Cisne Branco. Ela está sendo executada enquanto a autoridade passa em revista às tropas. Vamos acompanhar, então. Cisne Branco A gente pôde acompanhar aí, bastante público veio nessa manhã ensolarada acompanhar, né, comandante? Sim, exatamente, exaltar os nossos valores de patriotismo, nação e cultura. Muitos turistas, né, vêm à Brasília exatamente de olho nesse turismo cívico, né, que muitas vezes a gente não encontra em outra cidade, nem em outras capitais. É um diferencial aqui da capital federal. Temos também ali várias crianças de escolas aqui do Distrito Federal e nesse momento ele sobe ao palanque, não é isso? A autoridade máxima desse evento? Sim, cumprimenta as demais autoridades e vai se posicionar no local para presidir a cerimônia. E durante toda a cerimônia a gente vai acompanhar também curiosidades históricas, né, sobre a bandeira nacional, sobre a marinha. Então, fique de olho aí em cada detalhe aqui pela TV NBR. Cerimônia de Substituição da Bandeira Nacional Um dos instrumentos decisivos para alcançarmos nossa independência foi, certamente, a decisão do governo imperial de aprestar uma esquadra capaz de garantir o domínio no mar. Na abertura da Semana da Pátria, durante a comemoração da independência, a Marinha do Brasil, que teve intensa participação na consolidação do processo de emancipação do nosso país, tem a honra de organizar a cerimônia de substituição da maior bandeira nacional, a qual é perenemente asseada na Praça dos Três Poderes da Capital Federal. As seguintes representações estão presentes nessa cerimônia. Guarda Mirim da Polícia Militar do Distrito Federal de Sobradinho II, Brigada de Infantaria Mirim de Lusiânia e Guarda Escolar Mirim de Santa Maria. CERIMÊNIA DE SUBSTITUIÇÃO DA BANDEIRA NACIONAL Cerimônia de Substituição da Bandeira Nacional Convidamos os presentes a assumirem posição respeitosa para o cerimonial à bandeira. SINAL PARA BANDEIRA O maestro principal da Praça dos Três Poderes é um monumento símbolo, em cuja base está escrita a legenda. Sob a guarda do povo brasileiro, nesta Praça dos Três Poderes, a bandeira, sempre do alto, visão permanente da pátria. Neste mês de setembro de 2017, a Marinha do Brasil, orgulhosamente, conduz esta cerimônia cívico-militar de substituição do pavilhão nacional. A Guarda de Honra é formada por um pelotão de marinheiros e dois pelotões de fuzileiros navais. Complementa a Guarda de Honra a banda de música do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília e a banda marcial do Corpo de Fuzileiros Navais. Durante o achiamento da bandeira, será executado o hino nacional pela banda de música e, simultaneamente, serão soados sete vivas em toque de apito marinheiro. Os militares não prestarão continência individual. Uma bateria de salvas do Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília efetuará a salva de 21 tiros. Esse sinal, portanto, antecede. Já o achiamento da bandeira, comandante, já já vai ser executado o hino nacional brasileiro. Conta pra gente o que está acontecendo nesse momento. O cerimonial da Marinha com relação ao achiamento e arreamento da bandeira é muito peculiar. Cinco minutos antes do efetivo achiamento é comandado esse sinal para a bandeira, este toque, que anuncia exatamente que faltam cinco minutos para o horário de achiamento, nesse caso, da bandeira nacional. E a salva de 21 tiros é obrigatória nesse evento de hasteamento da bandeira nacional, né? Ela é feita hoje pelo Grupamento de Fuzileiros Navais? Sim, o Grupamento de Fuzileiros Navais de Brasília está executando essa salva de 21 tiros, que seria uma homenagem máxima ao nosso símbolo nacional maior. E a salva de 21 tiros de canhão é feita aqui próximo, aqui nas proximidades da praça, né? Não é aqui no centro da praça, é mais afastado um pouco? Sim, nessa ocasião os canhões estão posicionados à retaguarda do mastro principal. Nesse momento, portanto, você acompanha a tropa se posicionando em frente ao mastro da bandeira nacional aqui na Praça dos Três Poderes para dar início ao hasteamento da nova bandeira. E o ponto alto dessa cerimônia é quando as duas bandeiras estão juntas lá no topo do mastro, porque a outra bandeira só pode ser arriada quando uma nova já estiver no lugar. Por isso, esse título, inclusive, de bandeira, maior bandeira permanentemente hasteada no Brasil. E é essa imagem muito bonita do céu azul de Brasília, azul sem nuvens, nesse tempo quente e seco aqui da capital, a bandeira colorindo aí o nosso céu. Mastreamento da bandeira nacional, acompanhado do canto do hino nacional. Mastreamento da bandeira nacional, acompanhado do canto do hino nacional. Mastreamento da bandeira nacional, acompanhado do canto do hino nacional. Mastreamento da bandeira nacional, acompanhado do canto do hino nacional. Se inscreva. 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 um pouquinho então dessa banda com as gaitas de fole. Desfile da Guarda de Honra Agora vamos ter o desfile da Guarda de Honra. Como funciona esse desfile, comandante? Eles passam durante todo o percurso aqui da Praça dos Três Poderes? Sim, eles aproveitam, vão se posicionar já de frente aqui para o Palácio do Plano Alto, vão iniciar seu deslocamento, fazer uma conversão à esquerda e já desfilar em continência a autoridade que preside no palanque. É mais uma oportunidade do público ver de pertinho a banda e toda essa guarda de honra. Sim, podemos também, vamos poder observar que incorporam a esse desfile os cães de guerra e as motocicletas militares, que estão posicionados agora ali junto às crianças, né, às escolas convidadas e também farão parte do desfile. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, portanto, esses cães, essas curiosidades aqui que o comandante Bruno Cochulins, que é o fuzileiro naval da Marinha, está contando para a gente. E daqui a pouquinho tem mais surpresas, né, comandante? Vamos ter formações aí no solo, né, que a gente vai mostrar com essas imagens aéreas? Sim, ao final teremos uma apresentação particular da banda marcial do couro de fudeiros navais da Marinha do Brasil para essa ocasião. Certo, vamos acompanhar esse desfile agora. Certo, vamos lá. Certo, vamos lá. Certo, vamos lá. Certo, vamos lá. Vemos, portanto, o desfile da Guarda de Honra da Marinha passando ali pertinho do público, na Praça dos Três Poderes, lembrando que esse é um dos principais eventos da Semana da Pátria. é essa semana que antecede o dia da Independência, 7 de setembro, e temos várias cerimônias alusivas a essa data tão importante para o nosso país. e a troca da bandeira, feita cada primeiro domingo do mês, nesse primeiro domingo de setembro, é feito pela Marinha do Brasil. Agora a banda, então, começa a apresentação e vamos ter algumas surpresas para você que nos assiste, vamos mostrar em imagens aéreas todas as formações que a banda vai apresentar para a gente agora. Agora acompanhe. Tão logo desembarcaram, realizaram um grande desfile, tendo a infiniti a banda de tambores e pífados, trajando vistosos uniformes que evoluiu para a atual banda marcial do corpo de fusileiros navais. A banda marcial do CFN exerce papel preponderante no enriquecimento de nossa cultura, incentivando jovens e adolescentes ao ingresso no mercado de trabalho através das bandas militares. Além disso, tem sido referencial na formação das bandas de fanfarras em todo o território nacional. Motivo de orgulho para a nossa corporação, que retribui com perilhantes e belas apresentações, encantando o público por onde se apresenta. A banda marcial do corpo de fusileiros navais caracteriza-se por formar figuras e fazer evoluções, enquanto executa dobrados militares e canções populares adaptadas. Composta por 126 executantes, nas graduações de suboficiais, sargentos e cabos, tem como diferencial a presença das gaitas de folhe, que contribuem para uma sonoridade única em suas apresentações em função do tibre característico. A banda marcial do corpo de fuzileiros navais já se apresentou na Escócia, no Paraguai, em Paris e em Portugal, além de percorrer diversas cidades do Brasil. No Rio de Janeiro, participou das cerimônias de abertura e de encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016. A abertura dos Jogos Pan-Americanos 2007 fez parte nas comemorações dos 25 anos do programa Criança Esperança da Rede Globo, na reinauguração do estádio do Maracanã, na noite de vigília da Jornada Mundial da Juventude e na abertura da Arena RJ do FIFA FanFest. E aí nós vemos então a formação da palavra Brasil, não é isso comandante? Sim, é a primeira formação que a banda marcial está executando. Podemos ver a palavra Brasil sendo formada aí juntamente com todo o pessoal do Palanjo. Vamos mostrar de novo a imagem aérea, se for possível, para o nosso telespectador ver a palavra Brasil, que foi formada agora há pouco pela banda marcial. Agora acho que já desfez a formação. Vai haver outras formações também. Aí temos, portanto, de frente a palavra Brasil. Muito interessante essa formação da banda. Tem que ser muito preciso, né? Sem marcação no chão, como é que é? Como funciona? Qual o mistério, comandante? O treinamento da banda marcial é muito intenso. Na verdade, sempre estão evoluindo, fazendo novas evoluções, novas formações, novos dobrados, novas canções militares. Estão sempre em treinamento. Esse é o dia a dia dessa banda marcial. Por isso ela se destaca, né? No país e também no mundo. Sim, renome internacional. Tá certo. Vamos continuar acompanhando então. Que mais a banda vai apresentar de surpresa pra gente nessa manhã de troca da bandeira. Vamos ouvir. Agora, comandante, a gente tá mostrando uma nova formação que é inédita, isso? E muito complexa? Sim, essa nova formação é sobre os dobrados de Alvorada, em 1808. Será feita uma estrela de seis pontas e também o desenho da bandeira do Brasil ao final. E você que tá acompanhando aqui pela TV NBR tem a visão privilegiada da imagem aérea que a gente mostra aí pra você, ver, em primeira mão, a formação inédita da banda da Marinha agora que ela prepara uma estrela de seis pontas. Vamos ver como é que vai ficar essa estrela. Muito, muito destaque pra essa banda até fora do país, né, comandante? Sim, de renome internacional, já tendo feito apresentações tanto na Escócia como no Paraguai, Paris e Portugal. Certo. Realmente a gente vê ali que é uma precisão incrível. Eles ficam bem simétricos, né? Conta pra gente, então, o que eles vão formar. Estrela de seis pontas? Não. Inicialmente será feita uma formação que não é essa inicialmente, com cruzes ao redor, onde essas cruzes vão girar em torno do mesmo ponto. Posteriormente a isso, teremos a junção de todo o pessoal numa estrela de seis pontos e, após isso, também a bandeira nacional. Opa! Então teremos muitas surpresas ainda aqui na Praça dos Três Poderes. E essa apresentação, pra você que ligou agora na TVNBR, faz parte da cerimônia da Troca da Bandeira nessa Semana da Pátria, aqui em Brasília. Você acompanha, então, toda a formação feita pela Banda Marcial da Marinha, com imagens aéreas aí da nossa equipe. Daqui a pouquinho você vai acompanhar outra formação dessa Banda Marcial, direto aqui da Praça dos Três Poderes. Daqui a pouquinho você vai acompanhar outra formação dessa Banda Marcial. Então eles estão justamente se preparando pra formar a estrela, como o senhor falou, é bastante complexo, né, comandante? Sim, a formação é bastante complexa. A estrela não é agora. Agora vamos observar que serão feitas cruzes ao redor de um círculo e essas cruzes vão girar em torno do mesmo ponto. Interessante que ter toda essa sincronia e tocar ao mesmo tempo, né, tem que ser impecável, realmente. Como eu falei, é muito treinamento. O dia a dia dessa Banda é exatamente esse. Essa Banda também participa do desfile cívico-militar de 7 de setembro, comandante? Sim, também estará presente aqui no desfile de 7 de setembro, abrindo o desfile da Marinha do Brasil aqui em Brasília. Já podemos observar as cruzes ao redor de um círculo. Essas cruzes giram em torno do mesmo ponto. E qual o simbolismo dessa formação, comandante? Eles vão formar as cruzes, depois a estrela de seis pontas, sempre representando alguns símbolos, é isso? Sim, esse dobrado 1808, ele tem um significado por trás. Na verdade, é um combate que houve entre Rússia e França e, por isso, desses símbolos todos que estão sendo formados pela Banda. É importante para o nosso telespectador entender aqui essas formações da Banda Marcial que se apresenta agora aqui nessa cerimônia de troca da bandeira. E aí, portanto, a estrela, né? Já podemos observar a estrela sendo formada de seis pontas. Muito bonito. E após isso, será a bandeira do Brasil. Momento alto aqui do evento vai ser a bandeira do Brasil, já que ela é a estrela da cerimônia de hoje, né? A nova bandeira já foi hasteada agora há pouco no mastro aqui da Praça dos Três Poderes. Vemos aí crianças acompanhando. As crianças gostam muito dessa cerimônia, né? Música, é uma coisa diferente, né? Sim, essa banda, ela motiva muito as crianças a até mesmo virarem músicos, né? Pelo garbo, pela marcialidade. É muito bonito ver essa banda. Ela desperta aplaudos. E aí a bandeira nacional formada pela Banda Marcial dos Fuzileiros Navais. Banda Marcial do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil. Executando o dobrado sem perfideles, a Banda Marcial formará a figura de uma banda. Âncora, símbolo da Marinha do Brasil. Música 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 Temos aí então a preparação para a formação da âncora. Essa seria a última formação da apresentação de hoje, comandante? Sim, essa é a formação da âncora, onde o suboficial morre, regente da Banda Marcial, suboficial Luiz Carlos Gomes Barbosa, se apresentará à autoridade mais antiga presente, dando como encerrada a apresentação da banda. Vamos acompanhar aí mais um pouquinho então dessa formação, que você tem aqui imagens exclusivas na TVNBR, imagens aéreas feitas pelo nosso drone. E daqui a pouquinho você vai ver aí a formação da âncora, representando a Marinha do Brasil, que faz hoje a cerimônia da troca da bandeira, responsável pela troca de hoje. Aí, portanto, a âncora. Música Música Grande símbolo da Marinha, comandante? Sim, esse é o nosso símbolo maior da Marinha do Brasil, ao toque da canção Cisne Branco, que também é muito significativa para a Marinha do Brasil. Você acompanha, portanto, a imagem aérea aí da TVNBR, da última formação dessa cerimônia da troca da bandeira, nesse dia 3 de setembro, domingo, aqui na Capital Federal, que atraiu muitos turistas à Praça dos Três Poderes. Música 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 A gente está quase chegando ao fim dessa cerimônia, o que acontece a seguir, comandante? Então, podemos observar nas imagens, o suboficial Mor, encerrando a apresentação, e teremos como último ato, a valsa da despedida e êxodo sendo tocado pela banda marcial do Corpo de Fudeiros Navais. Vamos ouvir, então, essa última canção. Música 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 Estamos chegando ao fim dessa transmissão da cerimônia da troca da bandeira. Eu agradeço muito a participação aqui do comandante Bruno Kostulinski, fuzileiro naval da Marinha, comentando cada detalhe. Obrigada pela participação aqui, comandante. Obrigado, Ana, a oportunidade. Gostaria de deixar aqui o nosso site, www.marinha.mil.br, e nosso aplicativo Marinha do Brasil, em plataforma iOS e Android, e desejar a todos um bom domingo. Tá ok, muito obrigada. Bom, essa cerimônia que atraiu aqui centenas de pessoas à Praça dos Três Poderes em Brasília, mas não se esqueça, a TV NBR também exibe ao vivo a cerimônia do 7 de setembro, dia da independência, aqui a partir das 8h30 da manhã, com convidados, comentaristas e, claro, belas imagens feitas pela nossa equipe. Continue com a gente, a TV do Governo Federal. Música 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 Música